Anteriormente falamos de desacumular e de não colocar tudo na nossa estante achando que podemos aguentar tudo. Hoje, a gente fala de desapegar. Esse é um processo que não é fácil. Afinal de contas, tudo isso a gente adquiriu ao longo do tempo e por mais duro que isso seja, a gente tem que dizer tchau. E esses foram os livros dos quais eu disse tchau esse ano. E eu também tive que dizer tchau pra outra coisa que eu amo, a minha coleção de Friends. Pois não fazia sentido mais mantê-la. Desapegar não quer dizer que você não se importe mais. Na verdade é você se importando, só que com você. É você não vivendo por causa dessas coisas, mas sim vivendo por você. E fazendo escolhas que, por mais difíceis que sejam, vão te trazer benefícios que você só vai entender lá na frente. A gente desapega de pessoas, de trabalhos, de coisas da vida que de início são boas e maravilhosas enquanto a gente as tem, mas chega num ponto em que elas te fazem mal e você não percebe. É a partir daí que tudo vira cúmulo e uma estante pesada carregando coisas que a gente nem deveria. Mas quando você deixa aí, você entende que sim, essa foi a melhor coisa. Mas certos desapegos podem ser úteis para outras pessoas. Desde julho de 2022 passei a fazer doações para o Bazar da Pechincha, onde toda a renda é revertida para o Lar das Moças Cegas. Você desapega e ainda faz o bem. Agora comenta aí, o que você vai desapegar em 2023? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.